Marlon Góes Deus é bom, Deus é bom e o diabo é vacilão Faz um passinho, vai, faz um passinho do Felipe Melo Capacitor, aqui é Palmeiras Deus é bom, Deus é bom e o diabo é vacilão Capacitor, eu falo que Jesus capacita Deus é bom, Deus é bom e o diabo é vacilão Capacitor, Deus é bom, Deus é bom e o diabo é vacilão Capacitor, respeita meu perdão Deus é bom, Deus é bom e o diabo é vacilão Faz um passinho, vai, faz um passinho do Felipe Melo Capacitor, aqui é Palmeiras Deus é bom, Deus é bom e o diabo é vacilão Capacitor, eu falo que Jesus capacita Deus é bom, Deus é bom e o diabo é vacilão